Beleza pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando esse lindo jogo de chave Alley com 25 peças da marca SATA Pra quem não conhece a marca SATA, ela faz parte do grupo EPEX TOW Então a marca SATA e a BELZER, muito boa por sinal, por isso eu comprei esse jogo de chave né Porque a chave Alley, você não pode comprar uma chave muito ruim né, de uma qualidade muito ruim Porque quando você vai apertar ou soltar o parafuso, ele vai espanar a chave e também o parafuso Então vale a pena você investir um pouquinho mais, no caso desse kit eu comprei aqui na loja do mecânico Vou deixar o link na descrição e eu gostei muito pessoal, porque tem 25 peças né Tanto tem as chaves aqui que são mais curtas no padrão brasileiro né, em milímetros Como no padrão americano em polegadas né Aqui ó, nós temos algumas informações aqui na embalagem São 25 peças, tem um estojinho aqui pra estar guardando O modelo é o ST09120S né, da marca SATA, como eu já disse Acabamento preto, para maior proteção anti corrosão O aço é de liga de alta resistência, atende ou supera as especificações ASME né Então aqui nós temos as longas, que são em polegadas E aqui nós temos as chaves mais curtas, que são em milímetros né Aqui pessoal, são muitas chaves, acredito que dá pra soltar qualquer tipo de parafuso Alley aí Lógico que não os muito grandes né, mas até os menores aqui tem uma chave muito pequena aqui ó Que é muito difícil ter menor do que esse, parece uma agulha Mas é bem completo o jogo, gostei muito Como eu disse aqui ó, do grupo FX Tool Group Indústria Comércio de Ferramentas Limitada Esse é um grupo muito forte em ferramentas, tanto é dono da marca SATA como Belzer e outras marcas também Aqui nós temos uma informação de muita importância, que a garantia é vitalícia Por que vitalícia? Como se trata de um material de ótima qualidade, ele tem garantia infinita né Então pessoal, vou tá abrindo aqui pra gente ver um pouquinho de perto aqui as ferramentas né Vou passar aqui o estilete Realmente aqui o estojinho aqui não vai deixar muito organizado Pelo que eu entendi é tipo uma bolsinha mesmo, pra você guardar aqui as chaves em milímetros e aqui em polegadas né No caso aqui, como não vai ficar organizado, fica difícil de tá pegando né É bom no caso do transporte, mas pra gente usar já é complicado Então aqui pessoal, é bem legal, porque eu não sei se dá pra ver aí no celular Mas aqui ó, tá marcando 10 milímetros ó Então CRV 10 milímetros Então, muito legal né Vou tá vendo aqui também, desse lado As de polegadas, tá também marcado aqui né Acredito que sim Deixa eu tá retirando aqui Então é isso mesmo pessoal, mesma coisa CRV 3 oitavos né Então é isso pessoal, 3 oitavos e 10 milímetros é quase a mesma espessura aqui ó Se você ver a olho nu, você não tem nem diferença né, você olhando aqui ó Porém, na hora de você apertar ou soltar um parafuso, isso faz bastante diferença Então pessoal, é muito bom que você pegue exatamente a chave certa Que ele encaixe certinho, sem folga Que aí você vai soltar qualquer parafuso sem problemas Certo pessoal Então é isso pessoal, vou guardar aqui as chaves longas aqui na parte das polegadas né E as chaves curtas aqui nos milímetros Então é isso, para transporte até que vale a pena, é legal né Mas para usar aí no dia a dia, não sei se esse estojinho aqui é muito legal Se você gostou aí, deixe nos comentários Espero ter ajudado com alguma das dicas aí que eu passei aí Sobre o tamanho, sobre o estojo A qualidade aqui parece ser boa mesmo Espero ter ajudado de alguma forma Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E nos vemos aí no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho